Fala pessoal, tô mostrando aqui pra vocês sobre os desafios da Medicina vs Toxina aqui Eu tô com uma dica aqui pra trazer pra vocês Pra tá completando a missão onde você tem que ficar full de vida e full de shield Em três partidas diferentes É uma maneira bem fácil, eu já completei, mas vou trazer pra deixar vocês bem ligados aí Nessa dica Pra você tá completando isso daí, vocês vão ter que vir nos caminhões Beleza, tem um caminhão aqui Tem outro caminhão aqui, se eu não me engano Deixa eu ver aonde tem outro caminhão Não lembro agora Mas tem vários caminhões espalhados aí pelo mapa Eu acho que tem outros por aqui E aí então você vai bater no caminhão E aí você vai ficar full de vida E aí ó, você pode ver ó, tô full Aqui em fontes também tem Opa Em fontes Então você vai tá full E aí você vai tá completando Só cair três vezes em caminhões aí Nesses tanques aí de suco grub E você vai tá full Rapidinho pra você tá completando É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixa o like, se inscreve aí Que vai tá me ajudando bastante E não se esqueça de me apoiar na loja Pra mim tá melhorando aí Os vídeos que eu tô fazendo pra vocês Pra tá pegando personalizada Entre outras coisas Pra tá trazendo mais conteúdo pra vocês Beleza pessoal, tamo junto